Olá, estamos no Passando pela Palavra e eu quero ministrar o seu coração com esta mensagem que vai te deixar mais feliz e vai te levantar para dias de conquista. Em 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler a parte B do versículo 7 que diz assim Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração. Eu quero ministrar já o seu coração desde o início dizendo que você tem um Deus, dizendo que você é amado e dizendo que você é importante para o Senhor e esta palavra ela mostra muito claramente aos nossos corações que Deus não olha a aparência Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso interior. Deus ele te conhece desde o ventre da sua mãe Olha que lindo esse versículo, Salmo 139, versículo 16, diz assim Aqui o salmista diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe E ainda quando nosso corpo ainda estava em forma, sendo formado, o Senhor já nos conhecia Isaías 49, versículo 15 e versículo 16, diz assim Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre Mas ainda esta que se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei Deus tem você gravado nas mãos dele O Senhor te viu dentro do ventre da sua mãe E Deus não olha a aparência ou aquilo que você tem ou conquistou Ou aquilo que você veste, ou onde você mora Deus olha para o seu coração, Deus olha para o seu interior Por isso hoje, no Passando pela Palavra Esta mensagem que sai da Palavra de Deus Vai te trazer vida, vai te trazer esperança E vai trazer ali confiança Principalmente nesses dias difíceis Lá em 1 Samuel, capítulo 17 Há uma história, a partir do versículo 23 Sobre um jovem que venceu gigantes Um jovem que venceu um obstáculo muito grande Que se chamava Davi Eu não posso ler o texto todo Você depois pode procurar aí 1 Samuel 17, a partir do versículo 23 Mas eu quero deixar para você lições Para que você possa vencer obstáculos E apesar das adversidades, os obstáculos Ou aquilo que a maioria das pessoas procuram Você vai vencer tudo isso Para agradar o coração de Deus A primeira coisa é tirar os olhos dos gigantes Tire os olhos dos gigantes Davi venceu Golias Porque ele não colocou os seus olhos Ele não colocou a sua atenção no gigante 1 Samuel 17, 45 Diz assim Davi, porém, disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem tens afrontado Então ele olhou para cima E ele não fixou o seu olhar no gigante Sabe quando nós somos grandes por dentro? Sabe quando realmente nós somos bons por dentro Ao ponto de Deus se agradar de nós? Quando nós olhamos para cima Quando nós não olhamos as circunstâncias Ou prestamos atenção naquilo que se falam Ou que almejam sobre nós Mas nós olhamos para cima E tiramos os olhos dos gigantes Não diga a Deus que você tem um grande problema Mas diga ao seu problema que você tem um grande Deus Quando no nosso dia a dia Nos depararmos com os nossos gigantes E dissermos a ele Escuta, você vem afrontar não a mim Mas ao Deus dos Exércitos E dizer para este problema Que você tem um grande Deus Você pode ter a certeza Que você já venceu toda a diversidade Segundo, fixar os olhos em Deus Então fixe os olhos para o alto Fixe os olhos para Deus 1 Samuel 17, 46 Davi Ele profetizou antes que aquele Golias Que aquele gigante caísse Então ele disse Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça E os corpos do arraial dos filisteus Darei hoje mesmo as aves do céu E as feras da terra E toda a terra saberá Que há um Deus em Israel Então fixe os seus olhos em Deus Terceira coisa Saber que sua batalha é do Senhor A sua batalha é do Senhor Não é sua E quando o Senhor Deu essa convicção a Davi Ainda que jovem Mas quando Deus deu essa convicção O gigante caiu Então os gigantes Nós temos que encará-los sim As adversidades estarão todos os dias Talvez hoje você viva Um gigante à sua frente Mas eu já quero profetizar Que você não precisa enfrentar Esse gigante sozinho Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso O Deus desta palavra Está com você hoje E está falando ao seu coração hoje Que a batalha é dele Se assim você colocar a sua vida Nas mãos dele Amém? João 10,10 Para nós terminarmos Essa palavra profética O ladrão não vem Senão a roubar, matar e destruir Essa palavra diz que o diabo Ele tenta roubar, matar e destruir Mas Jesus diz Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Então concentre-se Nos gigantes e você vai cair Mas se você se concentrar em Jesus Os seus gigantes vão ali cair Então concentre-se em Jesus Viva o novo de Deus Queira essa vida em abundância Que Jesus está prometendo a mim e a você E em 1 Coríntios 15,57 diz Mas a graça de Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Que essa graça venha sobre você hoje E que todos os gigantes As adversidades As incertezas E os ataques do inimigo Contra a sua vida Não prosperem E que a partir de hoje A abundância de Jesus Começa a entrar no seu coração Por quê, pastora? Porque você decidiu Deixá-lo entrar no seu coração Faça isso Senhor Jesus Eu quero o Senhor na minha vida Porque eu quero viver esta palavra E quero que o Deus dos exércitos Seja o meu defensor E o meu protetor Eu te abençoo com esta palavra de vitória De conquista E de testemunho sobre a sua vida Amém